É mais uma da Maria Faço como um eco sem som Tipo um labirinto de ilusão Que sem dúvida alguma Cheira-me A mentira daquela tradução Destruindo esta conexão Cheira-me A mentira daquela tradução Eu bem disse Eu bem disse que me cheirava qualquer coisa É o que eu disse Eu que eu sinto cheio Eu sei louco de caras Que sem dúvida alguma Cheira-me A mentira daquela tradução Que sem dúvida alguma 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 Tchau.